Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Stéia Diniz e você está no canal Ciência da Hora. Ah, o amor! O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Já dizia Camões. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Se você conhece histórias bizarras de conquistas amorosas, pode passar a achar bem normal as estratégias adotadas por alguns animais na hora da sedução. Seduzir a fêmea é uma etapa crucial para que o acasalamento aconteça. É quando a fêmea indica para o macho, tanto quimicamente quanto visualmente, que ela está interessada em algo mais sério. Enquanto os hipopótamos utilizam fezes para chamar a atenção da cremosa, os gatinhos conquistam a crush na base do grito. Mas antes, já deixou o seu like e já se inscreveu neste canal. Um budinho, azulzinho, fofinho. Vamos lá, ajuda a gente a bater a nossa meta de 500 inscritos. Por favor, por favor, por favorzinho. No reino alemão, Em cada espécie, os machos têm estratégias diferentes para conquistar a cremosa. O que é importante para que eles percebam que são da mesma espécie e que estão no estágio ideal para o acasalamento. Ou seja, o macho está na fase adulta e a fêmea está no período fértil. Portanto, quem decide se vai rolar ou não é a fêmea. E para isso, os machos utilizam das mais estranhas e bizarras formas de conquista. Os machos exibem os seus dotes e a sua forma de excelência para sinalizar a fêmea de que ele tem os melhores genes. A juba dos leões fica mais escura conforme o avanço da idade. Quando um leão perde uma disputa, parte da sua juba cai. E ao nascer, novamente, ela torna-se mais clara. A dona leoa, como não é boba nem nada, instintivamente escolhe um macho com a juba mais escura. Que significa que ele venceu lutas. Para os hipopótamos, o odor das fezes e da urina são formas de demonstrar para as fêmeas que eles estão saudáveis. O ritual de sedução é finalizado quando os machos balançam o rabo em forma de hélice espalhando a bagunça por todo lado. E as fêmeas acham isso o maior barato. Além de liberar substâncias atrativas, a gata emite miados característicos para avisar aos machos que ela está no cio. Para conquistar a gatinha, os machos brigam entre si. Ela pode escolher vários machos para copular e ter vários filhotes de pais diferentes numa mesma ninhada. O macho da aranha pavão utiliza todo o seu charme e malemolência na hora de atrair a cremosa. Detalhe, se a dança não agradar a fêmea, ela o mata. E morreu. E esse vídeo vai ficando por aqui. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Temos uma meta de 500 inscritos. Ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma aula nova. Câmbio e desligo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto